A cúpula Rio+, 20, terminou nesta sexta-feira no Rio Centro, zona oeste do Rio de Janeiro, com a aprovação de um plano considerado modesto por ambientalistas. O acordo define a transição para uma economia verde e o compromisso de todos os países na adoção de metas para a preservação do meio ambiente para o combate à pobreza. O encontro, o maior da história da ONU, reuniu durante 10 dias líderes e representantes de 191 países, 20 anos depois da famosa Eco 92, que tomou decisões para combater as mudanças climáticas, a perda da biodiversidade e a desertificação. Acho que o Brasil mostra que é capaz de fazer uma conferência desse porte com tantos países, organizá-la e torná-la uma conferência de nível. O documento final, aprovado pelos líderes mundiais, cita as principais ameaças ao planeta. Desertificação, esgotamento dos recursos pesqueiros, contaminação, desmatamento, extinção de milhares de espécies e aquecimento climático. O texto também lança um processo para adotar os objetivos do desenvolvimento sustentável, com metas para avanços sociais e ambientais dos países que vão substituir as metas do milênio da ONU, quando estas expirarem em 2015. Na Cúpula dos Povos, principal evento paralelo à conferência da ONU, o plano despertou frustração e raiva entre os ativistas de movimentos ambientais e sociais. Uma das principais críticas é a transição para a chamada economia verde, conceito visto por ambientalistas como um disfarce para mais uma etapa da acumulação capitalista. Organizada pela sociedade civil, a Cúpula dos Povos foi iniciada há uma semana, com a participação de cerca de 50 mil ativistas, indígenas, estudantes e religiosos, que pediram em protestos e debates soluções concretas para os principais problemas do planeta. O maior dos protestos reuniu mais de 20 mil pessoas nas ruas do centro do Rio. O encontro paralelo contou ainda com a grande participação de indígenas de diversas partes do mundo. Muitos se reuniram na aldeia batizada de Carioca, em Jacarepaguá. Outros adotaram a cidade do samba na região portuária como hotel improvisado. Desde a primeira grande conferência mundial sobre meio ambiente, em 1972, os temas verdes entraram para a pauta de discussões políticas do planeta. Mas 40 anos depois, poucos problemas foram resolvidos e alguns se agravam rapidamente. Tchau. Tchau.